Aqui, pronto, aí é o pessoal de J.C. João Caetano, mano. Pra tranquilizar vocês, já conseguimos recuperar o canal, graças a Deus. Fiquem tranquilos, deu tudo certo. Boa! Uhul! Inclusive, obrigado a todos vocês que vieram mandar mensagem pra mim, dizendo que o canal tinha se hackeado. Um monte de amigo meu, youtuber Renato Garcia, a galera dele, os amigos dele, tá, meu irmão dele, veio todo mundo falar comigo aqui, avisando. Então, obrigado a mensagem de todo mundo aí. Eu não percebi que o meu canal tinha sido hackeado, tava fazendo live já lá, tá ligado? Mas, enfim, foi muito pouco tempo, os caras ficaram uns 10 minutos só no meu canal. O que aconteceu foi o seguinte, hackearam o computador do meu editor, e a partir do computador do meu editor, entraram no meu canal e hackearam também. Que fita, hein, J.C.? Conseguiu recuperar, foi muito rápido, tá? Na verdade, agradeceu o Zanella, principalmente, que na hora que ele viu, ele já mandou. Então, valeu aí, tamo junto, já já tem vídeo novo, esqueça tudo, deu tudo certo. Ai, que gracinha, eu vou repostar aqui pelo meu negócio. Tô repostando aqui o stories, o chat, pera aí. Ah, mano, achei fofinho. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma